E o Carnaval E o som da voz Dá um caçar Amigo Pim Chama para encantar Agarra a bolsa Agarra a bem A bolsa é tua De mais ninguém Agarra a bolsa Agarra a bem A bolsa é tua De mais ninguém E o Carnaval Mais um entrú É sal mais sal Com sarampo e tu E o Carnaval Mais um entrú É sal mais sal Com sarampo e tu Vem a arasa Agarra a bolsa A noite é tua A marcha é nossa Olha a onda Está acamada Põe a brancha É bem surfada Do som da voz Dá um caçar Amigo Pim Chama para encantar Agarra a bolsa Agarra a bem A bolsa é tua De mais ninguém Agarra a bolsa Agarra a bem A bolsa é tua De mais ninguém E o Carnaval Mais um entrú É sal mais sal Com sarampo e tu E o Carnaval Mais um entrú É sal mais sal Com sarampo e tu E o Carnaval Mais um entrú É sal mais sal Com sarampo e tu E o Carnaval Mais um entrú É sal mais sal Com sarampo e tu E o Carnaval Com sarampo e tu Asseco Comỏ Obrigado.